Eu não sei se vocês viram, mas essa semana no submundo da internet, se criou uma discussão muito forte sobre Neymar jogar ou não jogar no Manchester City, uma ala, acha que ele não jogaria, acha que a indisponibilidade do Neymar durante muitos jogos na temporada faria o Neymar não ser uma peça que o Manchester City gostaria de ter, enfim, é até meio difícil definir capacidade técnica que ele tem, mas ele não tá em campo, ele não tá ajudando, ele não tá jogando, e tem outra parcela que caga pra isso, então alguns produtores de conteúdo discutiram com os jornalistas, enfim. Cara, eu preciso falar um negócio pra vocês, eu acho que o Fernandinho é um privilégio ver o Fernandinho jogando, antes de qualquer coisa, o que eu quero falar pra vocês é isso, o jogo que o Fernandinho vai jogar e o jogo que o Fernandinho não vai jogar, minha disposição pra ficar 6 horas fazendo uma live, ela é diferente, eu fico mais feliz, eu fico mais empolgado, é um cara muito acima da média. Por que o Fernandinho é tão acima da média? Eu acho que passa por essa questão da disponibilidade. Por que o Atlético sentiu tanta falta do Fernandinho? Porque o Atlético, desde que o Fernandinho chegou, viu um Fernandinho que sempre fez questão de estar em campo. Ah, Thiago, mas foi por isso que o Fernandinho se mascou. Não, o Fernandinho se mascou por uma pancada. Mas o Fernandinho, ele sempre se mostrou um cara muito presente, que ele ficava escolhendo o jogo. O Fernandinho, ele voltou pro Atlético pra honrar a camisa do Atlético, o que é muito importante, que ele é um cria do Caju, um cria do CT do Caju, e ele sabe a importância dessa camisa, a relevância dessa camisa, o tamanho dessa camisa, mas também ele voltou pra jogar bola, ele voltou pra estar em campo, ele voltou pra jogar do Campeonato Paranaense a final de Libertadores. E mesmo jogando de uma forma que ele não gostava, ou que não potencializava ele, enfim, que ele tava completamente desacostumado a jogar dessa forma, porque a gente sabe que o Manchester City jogava de uma maneira muito específica, e era o oposto da maneira que o Filipão gostava de ver o time jogando, Fernandinho sempre teve aí, cara. Sempre teve aí. E eu quero trazer outro dado aqui, que eu acho que é importante, em relação aos jogos do Atlético pós saída do Fernandinho, tá? O Atlético perdeu pro Atlético Mineiro pela Libertadores por 2x1, o Atlético perdeu pro Grêmio por 2x1, o Atlético perdeu pro Botafogo por 1x0, a ganhou de Libertar e de Botafogo por 1x0, empatou com o América Mineiro 2x2 e perdeu pro São Paulo 2x1. Desde que o Fernandinho saiu, o Atlético tem 4 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Desde que o Fernandinho saiu por lesão do time, óbvio, o Atlético perde o dobro dos jogos que ele ganha. Isso chama muito a atenção, e assim, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra entender quanto o Fernandinho faz falta ao time do Atlético. Porque além de ser muito bom, além do Fernandinho ser um cara que tem um nível de assertividade muito alto, eu acho importante a gente dizer isso, o Atlético faz mais coisas bem quando tem o Fernandinho, o Atlético é um time melhor quando o Fernandinho tá em campo, pelo Fernandinho, mas também de maneira coletiva, porque a gente passou 6 meses esperando que o trabalho da comissão técnica pudesse potencializar algum jogador. Mas durante esses 6 meses a gente percebeu que o efeito que potencializa jogadores no Atlético não é o trabalho do treinador. Até agora não foi o trabalho do treinador. O que potencializa jogadores no Atlético é o Fernandinho. O Eric é melhor quando o Fernandinho tá em campo. O Cris é melhor quando o Fernandinho tá em campo. Vitor Buenco, todo mundo. Porque ele faz, repito, o Atlético acertar mais, fazer coisas melhores. E é um Fernandinho muito ativo nas fases do jogo. Não é um Fernandinho que se resume a fazer a saída de bola ou chegar na área. É um Fernandinho que cada vez é mais dono desse time do Atlético. Porque, por exemplo, na saída de bola, quando os zagueiros estão naquela dificuldade pra fazer a saída de bola, o Fernandinho baixa e tem tanto o jogo de costas, que é aquele que quando você é pressionado você precisa dar um toque rápido, quanto o jogo de frente. O Fernandinho vendo o jogo de frente é um absurdo. Que é o cara do lançamento, que é o cara de quebrar uma linha. Me vem muito na cabeça o jogo contra o Flamengo. Um jogo que o Fernandinho chegou e botou dentro do bolso. O Fernandinho, ele foi um personagem que faz aquela enfiada de bola pro Vitor Rocha e faz a enfiada de bola pro Kelvin. Assim, vendo o jogo de frente. O que mostra uma característica que o Fernandinho ele vinha adquirindo nos últimos jogos. Que era um Fernandinho cada vez mais presente no último terço. Que era um Fernandinho cada vez mais atuante por ali. Eu tô animado, cara. Eu tô animado. Acho que o Fernandinho, junto ao jogo que o Wesley busca pro Atlético, pode ser muito importante. Inclusive, acho que pode ser muito importante essa troca de Fernandinho e Wesley, né? Porque o jogo que o Wesley quer de ter mais a bola, o jogo que o Wesley quer de ser mais protagonista, de fazer o jogo acontecer, da bola ficar com a gente, como a gente viu principalmente no primeiro tempo contra o São Paulo, o Fernandinho ele tá muito acostumado e o Fernandinho aprendeu muito. A realidade é que o Fernandinho ele tava no epicentro desse jogo posicional. O Fernandinho tava no epicentro dessa maneira de pensar o jogo que é ao lado de Pep Guardiola. E eu não tô falando que o Atlético vai começar a jogar igual ao Master City. Mas em questão de posicionamento, em questão de vários quesitos ali, a bagagem que o Fernandinho ele pode trazer ao trabalho do Wesley e essa nova maneira do Atlético pensar jogo, pelo menos momentaneamente, porque pode chegar qualquer treinador e a qualquer momento e a gente não sabe o que vai acontecer, vai ser legal, cara. Vai ser legal, acho que vai ser bem legal. Então, assim, ter o retorno do Fernandinho acho muito importante, sabe? E o Atlético tá precisando vencer no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético tá precisando vencer no Campeonato Brasileiro. Já tá na segunda parte da tabela, óbvio. O Campeonato Brasileiro tá muito equilibrado. Uma vitória pode devolver o Atlético até, quem sabe, no G6. Mas uma derrota também pode complicar mais nossa situação. O Corinthians do Luxemburgo oscila muito. Não acho que seja um time que jogue bem, mas é um time que passou a ganhar mais partidas. Mas eu acho que vai dar Atlético, tá? Inclusive eu trouxe uma odd aqui pra vocês. Importante. De vitória do Atlético na KTO, tá superando a marca de dois, ou seja, multiplicar o seu dinheiro mais que duas vezes. Se você botou 100 reais, você, acho que se eu não me engano, você lucra 120 reais. Se você usar o nosso código, é, três pontos, você botou 100 reais na KTO, você ganha mais 20% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você vai ter 120. 120 numa odd 2.12, tu ganha mais 120, com certeza, mais uns 12 ali, tu ganha 130 pau. 130 pau com a vitória do Atlético. E eu tô confiante pra esse jogo, cara. Assim, eu sei que é chato ganhar do Corinthians na Arena da Baixada, a gente não ganha tem um tempo, mas... Eu especificamente tô confiante pra esse jogo, e a volta do Fernandinho é um ponto muito importante. Porque além de tudo que a gente falou relacionado a campo-bola, é um líder, né, mano? É um líder, é um cara que acalma o jogo, é um cara que controla a transição, não deixa o jogo ir pra um lado muito caótico da coisa. Por exemplo, Atlético e São Paulo foi pro lado caótico porque você não tinha no meio-campo alguém pra tranquilizar o jogo. Vitor Beno até tenta fazer esse papel, mas o Vitor Beno joga mais à frente. Então, assim, em dois lances meio desesperados, o Atlético toma dois gols e perde o jogo. Imagina o Fernandinho contra o América Menino, na hora de acalmar o jogo, de fazer o jogo acontecer. Sabe? A gente provavelmente não teria tomado o gol. Então, assim, é muito importante você saber controlar o ritmo do jogo. E eu acho que o Atlético, quando tem o Fernandinho, sabe controlar muito bem o ritmo do jogo. Sabe fazer que o jogo aconteça como o Atlético quer, não como o adversário quer. E, assim, eu acho que a gente tem três grandes pilares na equipe, né? Fernandinho, o Beno e o Vitor Roque. A gente pode perder o Vitor Roque e o Bento a qualquer momento. Ter essa referência técnica do Fernandinho em campo, o máximo de jogos possíveis, vai ser fundamental. Valeu, pessoal? Tamo junto. Daqui a pouco a live vai estar começando. Conto com vocês pra gente fazer uma bela live. Cinco horinhas, seis horinhas falando de Atlético. Deixa um like, se inscreva no canal. Aposta aí na KTO, QR Code. Vocês já sabem. Vou deixar até o QR Code maior aqui, ó. Pega o seu celular, vai. Vou botar na minha cara aqui. Pega o seu celular. Vira membro do canal. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Vai. Direcionado, hein? Foi direcionado. Agora, na KTO. Na KTO, vai lá, vai lá, vai lá. Usou cupom transporte, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau. Tchau.